Uma câmera, você vai ver que uma de uma casa, uma câmera de uma casa em Santa Rita do Sapucaí flagrou o momento de um raio que caiu nas proximidades do imóvel. Houve um clarão, olha aí um forte barulho, meu Deus do céu, clareou tudo, o susto ali aos moradores da região, todo mundo ficou assustado, dá uma olhada, dá só, pelo amor de Deus, olha o trovão e o raio ali que clareou tudo, clareou tudo, Ave Maria, a câmera pegou o exato momento.